Fala pessoal, eu sou o Schenck e vamos aqui pra mais um vídeo do Rotina do Trader. Tô aqui na estrada voltando do Paraguai no final de semana ali. E agora, deixa eu voltar pra nossa rotina diária aí, de operações. Mas, bastante gente fica feliz aí, né? Triste no final de semana, feliz que vai chegar, começar a semana. Pra gente operar e tá junto ali na sala do nosso EAD. Mas a gente tem que descansar também, né? O pessoal tem que descansar, tem que aproveitar aí o feriado, o final de semana, quando tem. Eu observei bastante coisa aí, nesse feriado. O Paraguai baixou o dólar, né? Mas o Paraguai continuou, o movimento não tava muito bom não. Só tava bom por causa do show do Gustavo Lima. Show do Gustavo Lima acaba que movimenta a cidade toda, né? Então, devido ao show, a gente tava com a cidade toda lotada ali. Mas o shopping mesmo, o shopping em China, né? Não tava tão lotado não. Só no dia do show, que a praça de alimentação tava bem cheia. E aí, eu sempre gosto de trazer bastante reflexão aí pra vocês. A galera que me segue, a galera que tá evoluindo em todos os sentidos. A gente percebe que o pessoal continua se distraindo, né? Pra se distrair, tá todo mundo legal. Ninguém muda, as pessoas não mudam. Um tempo atrás, pra quem tá chegando aqui é o seguinte. Eu falo aqui de bolsa de valores, mercado financeiro. E quiser aprender um pouco mais aí, tem um link na descrição aí. Com o material gratuito, então pega o material gratuito. Que você vai conseguir estudar aí junto com a gente. Uma coisa aí pra te ajudar, trilhar aí alguma coisa dentro do mercado financeiro. Eu tenho também uma playlist aí no YouTube pra ter investidor do zero. Pega essa playlist aí, se você não tem conta, não sabe do zero absoluto. Você consegue se virar sozinho ali também, tá? Pra ser até um investidor. Ah, sem precisar de curso nem nada. Você consegue se virar bem sozinho. Então, pessoal, voltando aqui. A gente percebe assim, o pessoal pra se distrair, eles são muito bons. Uma distração pra festa. Mas a maioria das pessoas continuam na mesma toada, né? Pra onde mandar eles vão. Outro detalhe que eu observei foi o lance da máscara. Acabou o negócio de máscara, né? Ninguém mais usa máscara, né? O lugar. E ainda tem umas pessoas usando ali a máscara. Mas é muito poucas pessoas. É bem pouca pessoa que tá usando. Tinha aquela... Há um tempo atrás, eu quero que vocês observem essa cronologia, tá? Acabei de vocês pra ajudar vocês a... A libertar vocês em relação a... A evolução. Você tem que evoluir também um pouco com a pessoa, né? Então, um tempo atrás você ouvia muito falar do novo normal. É Globo, tal... Globo News. Aqueles... Cara lá, aquela galera lá... Falando muito do novo normal. E... Você teria que se adaptar, né? A... A essa vida, né? De... De máscara. Todo mundo tendo que tomar vacina. E aí... Passou um tempo. Já... Agora começou a... Esse conflito aí na Rússia. Ucrânia. Ucraniano. O presidente da Ucrânia, há uns anos atrás... Ele era bastante criticado em relação a... A ele fazer parte ali de... Situações de nazismo, conflito. Agitador. Aquele negócio todo, né? E hoje os Estados Unidos e o resto do mundo ali... É... Abraçando aí a Ucrânia. Então, é... É meio esquisito como as pessoas... Não entendem muito bem como acontece tudo. E vão abraçando causa. Não que a Rússia tá certa. Eu não tô nessa questão. A questão é que as pessoas não pensam hoje... As pessoas simplesmente... Vão levando a vida. E o que é pra fazer, eles têm que fazer. E não se discute muito isso. Simplesmente você é obrigado a fazer uma coisa ou outra. E tá sendo imposto as coisas. E aí veio o silêncio de máscara, vacina... E agora... É tudo liberado. E o novo normal acabou. É o novo normal de ficar em casa... De máscara... Acabou já. E aí... Nesse período aí, muita gente... Ficou mal... Perdeu índices queridos. Ficou mal por... Depressão. Porque o negócio... Faliu, né? Tem muita gente que faliu. Perdeu os negócios. Ah, mas tem muita gente que ganhou dinheiro. Com certeza. Na bolsa não teve muito reflexo pra gente em relação ao nosso day trade. Que a gente opera o dia a dia. Então, faz diferença. Pra investidores inteligentes também não fez diferença. Porque a maioria conseguiu fazer as realizações nos momentos corretos. Na bolsa lá, quando ela tava no topo. E aí esperou o mercado chegar nos pontos bons e começou a comprar de novo. Até que Petrobras aí, que é as mais... As blue chips do Brasil, né? Então, Petrobras, Itaú e Vale. Já subiram 30%, 40% aí. Desde novembro pra cá, né? E aí... E você não fez nada. Não aprendeu nada durante esse período aí de lockdown. Percebeu também que mudou. Quem trabalha em multinacionais e... Mudou todo o sistema. Agora você não precisa viajar tanto, né? Você pode fazer suas reuniões online. Tudo acontece hoje online. E as pessoas insistem em não mudar. Então, as coisas estão bem rápidas. Mas ainda há muita distração. Ainda há muita... O medo, né? Do que vai acontecer. Sempre vai ser assim. Então... Eu convido vocês... A começarem a refletir e... Começar a agir, cara. Pra sua vida. Focar um pouco na sua vida. A gente fala pra vocês no mercado financeiro, tá? Bom tempo aqui falando pra vocês. Eu faço os vídeos todos os dias aí. Pra vocês. Mostro os resultados. Já mais de três anos aqui. Gravado no YouTube. Esse carro aqui, ó. Por exemplo. A gente pagou ele com o dinheiro do Rotina. Fiz um projetinho. Paguei ele com o dinheiro do Rotina. Tanto é que já vou... Daqui a pouco eu vou mandar esse carro embora. Aí eu fiz só o projetinho do Rotina mesmo. E aí eu tenho outros carros também, né? Então pra quê? Pra mostrar pra vocês. Tem um caminho melhor. Mas o problema é o seguinte. Você quer sempre se balizar pela média. E pela estatística geral. Em caso de... De negócios que tem uma alta performance. Você não vai conseguir... Ter resultados extraordinários. Mas... Vou analisar o outro lado. Tenta fazer o mínimo também por dia, por exemplo. O dia que você conseguir fazer duzentos reais por dia, cem reais por dia e parar. Quem sabe isso aí pode ser vantajoso pra você. E aí você vai ver o lado bom do mercado. De uma forma mais inteligente. Não uma forma como se fosse um jogo. Onde você nunca consegue terminar uma semana positiva. Nunca consegue terminar seis meses positivo, um mês positivo, um ano, três anos. Você não consegue dar uma sequência. Uma coisa que você faz que é super legal, que é o mercado financeiro. Você vai fazendo de qualquer jeito, se alavancando ao extremo e correndo os riscos desnecessários. Enquanto isso, eu mostrei e tô mostrando pra vocês a minha rotina. Segue os outros vídeos. Que a gente sai, a gente vai, a gente vai gastar o nosso dinheiro do mercado. E as coisas vão mudando. Outro lado. Eu tô aqui passando um monte de fazendas. E você, muita gente pensa assim, eu não tenho dinheiro, você não tem dinheiro pra bolsa. É o mínimo, né? Mas eu, para e pensa, por que você não pode ser um fazendeiro? Porque você não para pra focar numa possibilidade de melhora na sua vida. Porque isso aqui, ó, essas lavouras que vocês veem aqui, elas há três meses, dois meses atrás, não tinha nada disso aqui, ó. Dois meses não, 15 dias atrás, elas estavam no chão. Já tá tudo desse jeito aqui, ó. Aqui o dinheiro brota do chão. Só que aqui é trabalhado. Aqui tem uma sistemática de trabalho. Você tem que aprender a fazer tudo isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso. Então, você sempre vai colocando uma pedra na frente do seu caminho. Aí vem... Tá tendo uma paradinha de pista aqui. E aí... Eu falo pra vocês, mas é difícil você ter uma lavoura dessa aqui, né? Mas é que você só vai botando impedimento sempre. Você não tenta estudar como que faz pra fazer, por que que faz. Ah, mas é que daí sem dinheiro não dá. Você acha que você bota tudo é o dinheiro. E aí se eu falar pra vocês, se você botar um milhão de reais na sua mão, você consegue fazer o quê? Você não tá pronto pra usar o dinheiro. Você não tá nunca pronto pra resolver o problema seu. Aí eu mostro pra você que não é só o dinheiro. É o conhecimento. Você tem que ter um conhecimento pra seguir um caminho. E aí, o que conhecimento que você tem acompanhando vacina, acompanhando guerra? Que tipo de conhecimento que você tem vendo discussão, briga na televisão o tempo todo? Nenhum. Você simplesmente tá o quê? Distraído. Travando, se travando, se fechando. Ao passo que você tá vendo coisa que não te leva a lugar nenhum. Você não estuda, cara. Você não estuda pra nada. Aí, pessoal, a falta do conhecimento, a falta de um planejamento, não te deixa sair do lugar. Aí você vê uma pessoa que não consegue fazer nada, te fala, ah, não dá certo isso, porque eu já tentei. Você nem se atreve a mexer daí. Porque o cara lá tentou e não conseguiu. Só que qual que é o interesse do cara? Qual que é o interesse das pessoas? Fala pro fazendeiro aqui. Vai lá e conversa com o fazendeiro. Fala com o fazendeiro aqui pra ver como ele vai falar pra você. Fala que você quer plantar. Fala, ah, eu quero plantar soja aqui, milho. Como é que faz? Não, você tá louco. Você precisa de um monte de dinheiro. É difícil. Ainda mais você pegar um galchão pela frente aqui. Não, isso aqui não dá, não. Hoje não dá mais. Tem que ter muito dinheiro pra comprar terra. É isso que eles vão falar. Mas eles não largam aí do negócio. Você acha que quando eu comecei a mexer nas coisas, os caras falaram que era, não, cara, é bom, vem pra dentro. Não, cara. Os caras tentaram me desanimar de tudo que é forma possível. Falar que não, é que lá não dá certo, é ruim. Aí eu gosto de criar, né? Sou criador, eu gosto de criar. Aí o pessoal, não, não presta. Isso aí não presta. E eu fui mantendo. Tem que manter, cara. Você tem que manter do jeito que você tá certo no seu plano e seguir o plano. Aí você vai ficar dependendo do que os outros estão pensando, os outros estão falando, cara. Sabe o que você vai fazer? Ficar 20 anos sentado na frente da televisão, assistindo a Globo e aí indo pro bar lá, colocando o bico aí na bancada do bar e conversando com gente importante sobre sua vida, como tá a sua vida. É isso que acontece. Ou você vai na fila do supermercado, começa a reclamar lá com o outro e conversando. Ou com seu cunhado, com sua família, gente que não te apoia, gente que não te ajuda em nada. Um querendo competir com o outro. Então é esse seu meio. Ó, pausa recomendada. Tô quietinho, né? Tô devagarzinho. O carro pede a pausa recomendada. E é isso aí, pessoal. Então assim, tudo vão te impedir, tudo vão te travar. Você tem que ter um caminho, uma meta, um sonho. As notícias não são boas, nunca vão ser boas. Sempre vai vir uma crise atrás da outra. Sempre vai vir alguma coisa pra te impedir. E se você deixar, continuar te travando, te bloqueando, você vai entrar sempre no pensamento retrógrado. Às vezes você foi criado por pais assim. Ou às vezes você nem tem pai nem mãe. E essas pessoas que não tem pai nem mãe, a maioria consegue se virar legal, né? Porque já não tem tanto bloqueio de nada. Conheço bastante gente aí que já teve uma criação difícil, passou a vida com muita dificuldade. E hoje são muito bem sucedidos, são gentis com os outros, são educados. E aí tem muita gente que teve uma criação boa, que são maldosos, né? Então, não dá pra ter muito parâmetro de o que é certo ou errado. Então você tem que tomar muito cuidado aí com a sua vida. Pra você não ficar travado, bloqueado. E passar um ano, dois, cinco. E pra vida não sair do lugar. Presta atenção aí no resultado aí de hoje. Pega a visão, vamos pra cima. Cada dia um pouco, um passo melhor que o do dia anterior. Esse é o caminho, tá bom? Tamo junto, abraço! Seguem a rotina, pegam aí os resultados, veem como é que foi. Tamo junto, abraço! E até a próxima, pessoal. Valeu, fui! Resultado de hoje aqui, 7.306, a gente já não opera mais. Tá bem legal aqui, só essas operações mesmo. Até 10 e 19 a gente já bateu nossas metas, tá? E é isso aí, 7.306 reais. Todos os dias a gente mostra os resultados pra vocês. Mostra aqui onde eu opero, aqui no meu home office. E assim, pessoal, vamos aprender, vamos se dedicar. Pra entrar no IAD, é só entrar no www.shake3dpro.com.br Aprender as estratégias, estudar com a gente. Se você é muito do zero, tem a playlist aí, investidor do zero. E é isso aí. Tamo junto, pessoal. Abraço! Segue todos os dias a rotina do trailer. Segue todos os dias a rotina do trailer.